O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, afirmou que um remédio contra a Covid-19 deve estar disponível em meados de maio. O medicamento obteve 94% de sucesso em testes laboratoriais. Para que possa ser vendido, é necessário que ele tenha êxito na fase final de testes, quando vai ser usado em 500 pacientes. Sete hospitais participam da pesquisa. O medicamento vai ser administrado aos doentes por cinco dias. Em seguida, eles vão ficar em observação por duas semanas antes de passar por exames que comprovem a eficácia da droga. Além desse medicamento, o governo brasileiro financia testes com a hidroxicloroquina. Obrigado. Obrigado.